E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? Você quer começar a ler, mas não sabe por onde começar. Faz muito tempo que você não leu o livro e queria sentir aquela vontade de ler o livro, de conhecer aquela história, de ficar tão envolvido com a história do livro que você não consegue parar de ler até descobrir o final. No vídeo de hoje, eu vou trazer alguns livros pra alguns gêneros que eu separei aqui, justamente pra você que tá querendo começar a ler. Vamos supor, Mariana, eu amo fantasia, mas faz muito tempo que eu não leio ou eu só assisto filme de fantasia. Então hoje, nesse vídeo, eu vou te dar várias opções de livros de fantasia que vão despertar a sua vontade de ler. As mesmas coisas pra outros gêneros como suspense, romance, enfim, se prepara, senta que lá vem a história. Antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E caso você se interesse por algum desses livros, eu vou deixar o link pra compra de todos eles aqui embaixo na descrição. Bora pro vídeo de hoje! Vamos especificar esse vídeo como livros pra cada gênero. Eu separei alguns gêneros aqui, então não tem todos, mas eu peguei pelo menos os principais. Já quero usar essa deixa pra falar pra você deixar aqui nos comentários outros gêneros que vocês querem que eu traga sugestões pra iniciação da leitura. Bom, o primeiro gênero que eu quero falar aqui talvez seja o mais fácil de escolher um livro que faça você ficar vibrado, que é o gênero suspense. Eu, por exemplo, não ia poder dar muita dica de terror, porque já é um gênero que não tá muito ambientalizado aqui na minha vida. Mas suspense até que tá. Queria já começar falando sobre um autor que me marcou muito e que eu descobri que é um grande escritor de suspense, de thriller, né? Que é o Charlie Donlea. Charlie Donlea escreveu um livro muito famoso ultimamente que se chama A Garota do Lago. Mas não é esse que eu quero que vocês leiam, tá? O que que acontece? Esse livro, A Garota do Lago, ele é um livro que não mostra tudo que o Charlie Donlea pode escrever. Faz com que você fique preso na leitura, a escrita é muito boa, a história também é interessante, você fica curioso pra saber o que vai acontecer. Mas é um livro que não fecha tudo redondinho. Por exemplo, quando chega no final você ainda tem perguntas do porquê aconteceram certas coisas e isso nunca vai ser explicado porque simplesmente não teve explicação. Eu acho que não é o melhor livro do Charlie Donlea pra você começar a ler. Por isso eu quero indicar pra você hoje, Deixada Para Trás. Eu acho que eu falo desse livro pra todo mundo que me pergunta se eu tenho alguma sugestão de livro de suspense. Mas é porque é muito boa. Eu conto um pouco melhor dessa história no vídeo aqui no canal, mas eu vou resumir um pouquinho pra vocês. Comece o livro sabendo que aconteceu um sequestro. Uma menina chamada Nicole foi sequestrada e depois de um ano, ninguém nunca mais ouviu falar dela. Porém, a Megan, que tinha uma convivência ali com a Nicole também, ela foi sequestrada na mesma época que a Nicole, só que ela conseguiu fugir do cativeiro em uma semana de sequestro. Então ela conseguiu sair e hoje em dia ela conta pras pessoas em forma de livro como foi essa experiência e ajuda outras meninas que passaram pela mesma coisa a superar os seus traumas, né? Mesmo que ela não concorde muito com essa coisa de escrever um livro e tudo mais, ela faz isso principalmente por conta da mãe dela. Só que ela nunca descansou o coração dela sobre a Nicole ter sido sequestrada na mesma época que ela e nunca mais ter sido vista. Tipo, o que aconteceu com a Nicole, entendeu? Por que que ela conseguiu fugir e a Nicole não? Será que elas estavam, sabe? Aquela pulga atrás da orelha. Logo em seguida a gente conhece a Lívia, que é a irmã mais velha da Nicole. Ela é uma médica legista e logo começam a surgir algumas coisas na mídia que podem sim ter alguma relação com o caso da Nicole. Por exemplo, o pontapé inicial de tudo isso é que o carinha que a Nicole tava ficando na época ele é encontrado morto. Só que, por exemplo, a Lívia não sabia que ela tava ficando com esse carinha, sabe? E é isso que aproxima a Megan da Lívia e faz com que elas queiram trabalhar juntas pra poder descobrir o que aconteceu com a Nicole. Será que a Nicole ainda está viva? Será que ela continua em cativeiro? Onde é que ela está? E aí começa todo esse processo de investigação. Mas é muito legal porque ao mesmo tempo que a gente vê esse processo pra tentar entender onde é que tá a Nicole, a gente também vê em paralelo as experiências traumáticas, pós-traumáticas da Megan e também a vida de legista da Lívia. Ela é uma médica legista, ou seja, ela examina ali os corpos pra saber o que aconteceu com aquela pessoa, a causa da morte dela. É super legal, mas assim, é um tipo de livro que eu falo que você tem que ter estômago forte porque ele é muito descritivo, então tem cenas, assim, muito... pra mim, pelo menos, eu achei bem nojentas, assim, bem absurdas. É um livro que tem muitos gatilhos, então eu falo melhor no meu vídeo no canal. Então, assim, é incrível pra você que gosta de suspense, que já tá acostumado com esse tipo de série, coisa criminal, entendeu? Tipo, até um pouco de serial killer e tudo mais, mas ele é cheio de gatilhos, com certeza. Mas vale a pena ler justamente porque eu acho que é esse tipo de livro que faz com que você volte com esse hábito da leitura, sabe? Ou pelo menos comece com o hábito da leitura. Eu coloquei vários bônus aqui, gente, que eu sou dessas. Um bônus é o livro Verity. Eu não sei se vocês conhecem, eu li ano passado e eu fiquei chocada com o livro. Ele é um pouco diferente do livro Deixada Para Trás, mas ele também é de suspense. E ele é aquele tipo de livro que te deixa intrigado. Precisa saber o que vai acontecer, você precisa entender aquilo. A gente tem a história de uma autora que ela escreve alguns livros e tudo mais, só que ela é chamada pra uma reunião e nessa reunião ela descobre que eles querem contratá-la pra poder terminar de escrever alguns livros de uma série, de uma escritora assim, mega, mega, mega famosa, que é a Verity. A Verity é uma autora, uma escritora muito famosa. Ela escreveu livros sobre os sete pecados, se eu não me engano. E aí, só que ela teve um problema, ela teve um acidente de carro e ela não sai da cama. Ela fica na cama o tempo inteiro, ela não se comunica, ela tá meio que em estado de vegetação. Então ela não consegue terminar a série, só que, né, money. O tempo é dinheiro, então eles precisam que ela escreva, termine a série, né? E aí, essa escritora é contratada e ela vai passar um tempo na casa da Verity com o marido e o filho dela, da Verity. Vai passar um tempo lá naquela casa, vendo as anotações da Verity, vendo tudo sobre o livro e tudo mais pra poder conseguir terminar a série no lugar dela sem que haja essa diferença de escrita, entendeu? Então são uns desafios aí. Só que, quando ela chega lá, ela acha uma autobiografia que provavelmente não seria publicada, mas enfim, tava lá e a Verity começou a escrever. E ela começou a contar sobre a vida dela e você começa a perceber que, talvez, que tem alguma coisa estranha, sabe? Com a Verity, que tem algum mistério dentro disso tudo, que ela parece ser uma... que ela aparenta ser uma pessoa, mas na verdade é uma pessoa meio louca, né? Essa autobiografia. Então, assim, é um livro que... A experiência da leitura é bizarra. Eu li o livro em um dia. Ele é curtinho, não é tão grande, mas, tipo assim, você fica enlouquecido pra entender o final. E, olha, o final, vale a pena conhecer esse livro. Bom, passando agora para os nossos romances. Eu separei em duas partes, porque eu gosto bastante dessas duas, que são os romances de época e os romances de amor. Porque são coisas diferentes, né? Romances de amor, geralmente, é uma coisa muito mais atual, que provavelmente poderia acontecer no apartamento do lado da minha casa, entendeu? E o romance de época, aquela coisa mais de 1800. Um romance com as regras da sociedade daquela época. Que não deixa de ser interessante, na verdade. Na parte de romance de época, a gente consegue dividir em dois polos, que é o polo com hotes e sem hotes. Pelo menos eu divido assim pra vocês. Sem hotes. São livros até mais clássicos, sabe? Como, por exemplo, Jenny Alston, que tá aqui atrás na minha estante. A Jenny Alston, ela é uma grande escritora daquela época. E ela ficou muito famosa justamente por retratar a sociedade daquela época com muita ironia, de uma forma leve e engraçada, mas também trazendo uma crítica à sociedade. Só que os livros dela são claramente padrões da época. Acontece que os livros da Julia Kim e os livros da Mary Balog, pelo menos que eu conheço, né? Pretendo ler muito mais a escritora de romance de época. Eles já trazem cenas mais românticas. Os nossos famosos hotes. Hotes são cenas de sexo, sabe? Tipo, independente de como a autora escreve ou o autor escreve. Eu falo bastante de Julia Kim e vocês já devem conhecer também porque ela é a escritora de Os Bridgertons, a série tão famosa que, inclusive, virou série na Netflix também. Ela escreveu muitas outras séries de livros. Tem vídeo aqui no canal também. Eu tenho um vídeo falando sobre a série das irmãs Smith e Smith, da Julia Kim. Super linda essa série também. Mas hoje eu quero falar da Mary Balog, porque eu sinto que eu não confleto tanto para o Clube dos Sobreviventes aqui. Clube dos Sobreviventes são esses livros que estão aqui, ó. É uma série de sete livros escrita pela autora Mary Balog. Uma fofa. Procure entrevista com Mary Balog aí no YouTube, vocês vão ver. Ela é maravilhosa. E o que acontece? Ela escreveu esses livros de romance de época baseados em um clube de pessoas de sobreviventes das guerras napoleônicas. Então, por exemplo, o primeiro livro conta a história do Hugo, que é um sobrevivente da guerra napoleônica que teve muitas sequelas psicológicas. Ele liderou uma frente de batalha, ele levou os seus homens para a batalha, tipo, ele tomou essa decisão. E basicamente todos os homens morreram naquela missão, menos ele. Então ele ficou com aquela sensação, aquele pensamento de que a culpa de tudo aquilo foi dele. E acabou desencadeando em vários traumas psicológicos. O Hugo e todos esses do clube dos sobreviventes, cada um tem os seus traumas, eles foram direto para a mansão Stenbrook, do duque de Stenbrook. É um duque que abriu o hospital dentro da sua propriedade para poder tratar esses sobreviventes das guerras napoleônicas. Justamente porque ele perdeu um filho para as guerras napoleônicas, então foi uma forma de ele cuidar dessas pessoas, que é o que ele faria com o filho dele também. Então cada um deles tem um trauma. Depois que eles se curaram nesse hospital, nessa casa do duque de Stenbrook, esses sete participantes do grupo dos sobreviventes, eles sempre voltam anualmente durante um período para poder se encontrar, passar uma semana juntos, contar sobre as suas evoluções em relação aos traumas da guerra. Porque basicamente só eles se entendem, mas ninguém ali que eles conhecem passou pelas guerras napoleônicas e sabem os traumas que eles passaram. Então são pessoas que se identificam e eles têm essa amizade muito forte entre eles. O que acontece é que cada livro dessa série conta a história de um deles conhecendo o amor, conhecendo uma pessoa que se não entende, pelo menos compreende os traumas e os ajuda a passar por aquilo de uma forma mais leve. E assim, é muito legal porque cada história acontece de um jeito. Então não é simplesmente ele conhece o amor, se casa e tudo mais. Não. Entendeu? Cada um acontece de um jeito. A diferença entre Clube dos Sobreviventes com Bridgerton é que o Clube dos Sobreviventes é um pouco mais intenso, trabalha um pouco mais com os traumas, um pouco mais com as angústias da vida, com os problemas da vida, com pessoas, relações e tudo mais. Então eu acho que é um pouco mais intenso mesmo. Mas os dois valem a pena. Clube dos Sobreviventes é o que eu tô panfletando hoje. Com o lance de amor, eu quero falar sobre dois que eu gosto muito, que é a troca da Betty O'Lear. E eu fico muito espantada porque eu sei que muita gente não gosta de Teto para Dois, que é o outro livro dela. E eu não sei porquê, porque ele é bem legal. Ele só, tipo, é um pouco mais leve, sabe? Você tem que saber que você vai ler esses livros de romance e eles, tipo, são fofinhos, entendeu? A troca é bem legal que conta a história de uma neta e uma avó. Se elas decidem trocar de lugar e elas trocam de celular, trocam de vida completamente, de afazeres, é super legal. E elas vão se redescobrindo, sabe? E encontrando motivos pra vida. É lindo. Eu amei. E eu queria falar também de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu sei está muito hypado, todo mundo fala e tudo mais, mas é porque, nesse caso, ele merece o hype, sabe, gente? É muito bom. Ele conta a história da Evelyn Hugo, que é uma celebridade em Hollywood. Ela já é bem mais velha, né? Ela já está com, sei lá, eu esqueci a idade dela, mas deve ser uns 80 e pouco, quase 90. E ela tem muita trajetória, muita história. Inclusive, ela é conhecida não só pelos seus papéis, né, que foram muito importantes como atriz, mas também pelos seus casamentos. Ela casou sete vezes. E aí, ela chama uma jornalista, que até então era, tipo, mais baixa ali na revista, mas ela quer aquela jornalista específica pra fazer uma matéria com ela. E eles falam também que ela não dá entrevista pra qualquer pessoa. Sempre deu poucas entrevistas e ninguém nunca soube sobre as intimidades dela, né? Sobre a vida dela. Só sabia dos casamentos, mas nada além disso. Então, essa jornalista vai lá pra fazer essa matéria com a Evelyn Hugo. Só que ela logo descobre que a Evelyn Hugo, na verdade, queria que ela escrevesse uma biografia dela. Ela vai contar todos os segredos da vida dela, tudo, 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 tudo. E, inclusive, contar quem foi o grande amor da vida dela. E aí que a gente começa a descobrir as coisas, inclusive descobrir por que a Evelyn Hugo escolheu justamente essa pessoa, essa menina pra poder escrever a matéria, essa mulher pra poder escrever a matéria. É muito bom, sério, vale muito a pena. Queria colocar aqui outro gênero que eu gosto muito que beira um pouco a fantasia, mas não tanto, que é o gênero de ficção científica. Eu gosto muito, mas não é todo livro de ficção científica que eu gosto. Então eu vou dar aqui duas sugestões que são as minhas preferidas, que são Jogador Número 1, que é um livro incrível, inclusive tem filme que é tão bom quanto o livro. E ele conta a história já de um mundo futurístico, um mundo que basicamente deu muito errado. Então a gente conhece um menino que ele mora assim, em containers. Só que ele vive dentro de um mundo que foi criado por um grande, um grande cara assim, da tecnologia. O Oasis é uma realidade virtual. E ele criou essa realidade virtual, que é justamente um novo mundo para as pessoas viverem, já que o mundo real está meio que inabitável, sabe? Então, ele criou esse Oasis e você consegue jogar, passar o dia inteiro, você coloca aqueles óculos, sabe? Tipo, de visão, assim. Aí tem vários produtos, tipo, que você sente as coisas na pele, armaduras, assim, sabe? Você consegue sentir o que você está vivendo dentro do videogame. Então é uma coisa assim, bem evoluída. Ele vive dentro, esse menino vive dentro desse videogame, ele basicamente ganha a vida ali, entendeu? Só que o dono desse Oasis, ele morre. Quando ele morre, ele solta um vídeo para a internet, para todo esse Oasis, dizendo que ele preparou uma caça ao tesouro. Então tem as dicas, tem as chaves que as pessoas precisam conseguir, né? Analisando as dicas e passando pela fase de cada um, para poder chegar no tesouro, que o tesouro é ganhar todo o Oasis. Você ganha, tipo, você vira um dono do Oasis e vai ser a pessoa que vai ganhar todas as ações, o dinheiro, vai se tornar bilionário, vai poder fazer o do Oasis o que quiser, um baita de um prêmio. O Percival, que é o avatar desse menino, ele começa a procurar, começa a desvendar e assim, já passou muito tempo, as pessoas ainda não desistraram a primeira dica, então essa caça ao tesouro está meio que assim, parada. Só que adivinha quem é a primeira pessoa que descobre a primeira dica? O Percival, exatamente. E aí, gente? É muito legal, até porque tem muita coisa relacionada com referências geeks de hoje em dia, então tem tudo de videogame, tem tudo de séries, tem tudo de filmes, é muito legal, vale muito a pena. Assim, tem easter eggs que eu sei que eu não peguei porque, assim, são easter eggs muito implícitos, sabe? Você precisa ser muito nerd, muito a par das coisas geeks pra você entender tudo. o filme também é muito bom, sinceramente, é muito bom. E o próximo de ficção científica é Aurora Sandy, que eu tinha que falar sobre ele aqui, até porque foi a minha parceira Roco que me enviou e eu pude conhecer essa história. É uma história, assim, mais relacionada ao espaço, a galáxia. É uma história onde a gente conhece o Esquadrão 312, que são vários adolescentes que fazem parte desse esquadrão, que, assim, faz missões pelo espaço, entendeu? Só que o alfa desse esquadrão, que é o Tyler, ele acaba encontrando uma nave que tava presa, assim, meio que numa dobra no tempo, vamos supor. E dentro dessa nave tinha uma única sobrevivente, que é a Aurora. Só que essa nave, ela tava desaparecida há muito tempo. E quando a Aurora, ela volta, né, do congelamento, ela começa a descobrir que algumas informações estão muito diferentes. Que quando ela entrou naquela nave, eles iam pra um planeta específico, mas hoje em dia, as informações que tem, assim, na internet, é que a nave ia pra outro lugar. Que existiam pessoas ali que ela não conhecia. Então, assim, são coisas muito confusas, mas ela se vê, assim, no impasse, quando a diretora lá daquela estação da Academia Aurora, ela entrega um papel pra Aurora e fala assim, vá nessa nave e tudo mais, ela dá um endereço e manda a Aurora pra nave do Tyler e do Esquadrão 312. Porque outras pessoas, policiais lá, que iam ajudar na verdade, eles estavam vindo pra poder pegar a Aurora e provavelmente apagar a memória dela e apagar ela do mapa. Então, as coisas começam a ficar muito estranhas. E aí, a gente vai descobrindo aos poucos o que vai acontecendo. Eu fiz um vídeo onde eu explico melhor, assim, a história e tudo mais, eu vou deixar na descrição pra vocês, mas vale muito a pena conhecer. Ai, e as fantasias, né, gente? Fantasia é um assunto muito complexo pra mim, porque é o meu gênero preferido. Eu tenho milhões de fantasias pra indicar pra vocês, de diferentes tipos. Então, assim, eu vou indicar duas, uma com hot e outra sem hot. Finalizando, falando de fantasia, a gente tem as fantasias que aqui nesse vídeo eu vou te separar em hotes e não hotes. O que são esses hotes, Mariana? São as cenas mais calientes dos livros. E a gente tem isso nos livros da Sarah J. Maes, que eu nem falo aqui no canal. Acho que eu nunca falei aqui no canal sobre Sarah J. Maes. Esses são os livros que são muito famosos aqui no canal, que eu falo bastante, que são A Corte de Espinhos e Rosas, que é uma série de livros, né, a cotar. Trono de Vidro, que é uma série de livros também. E, atualmente, a série mais nova da Sarah J. Maes, que é Crescente City, Cidade da Lua Crescente. Esses livros, eles são refletos de fantasia. Então, tem féricos, alguns dos livros tem metamorfos, tem magia, tem reis e rainhas, tem, assim, é muita coisa de fantasia, assim, misturada. Eu tenho vídeo sobre a cotar aqui e tenho vlog de leitura sobre Trono de Vidro que eu tô fazendo atualmente. Também tem vídeo sobre Crescente City. Então, sempre que sai vídeo aqui sobre a cotar, sobre Sarah J. Maes, eu aviso sempre no meu Instagram, então já me segue por aqui. Vale muito a pena porque também é essa coisa de fantasia misturado com romance e aí essas cenas calientes que só deixam o livro ainda melhor, tipo, pra gente ver esse amor que quebra barreiras, que é um amor, assim, muito mais intenso do que só um amor, sabe? Vocês vão ver, seja que vocês lerem. E tem os livros de fantasia que já não mexem muito com essa parte que são, por exemplo, Eragon e O Mundo de Tinta. Eu não falo muito sobre O Mundo de Tinta, eu tenho um vídeo aqui antigo sobre ele, mas é um dos livros que eu mais gosto também, uma das séries que eu mais gosto. O Mundo de Tinta, ele é um pouco mais, um pouco menos complexo, mas é super legal também. Tem um filme, inclusive, é a história do Mo, que ele tem a língua encantada, então ele, quando ele lê em voz alta, ele traz personagens de dentro do livro pra vida real. Mas, em troca desses personagens que vêm pra vida real, pessoas aqui de fora, próximas a ele, vão pra dentro do livro. Enquanto ele tá lendo uma noite, ele acaba trazendo alguns personagens de fora de um livro chamado Coração de Tinta, e, com isso, ele leva pra dentro a mulher dele, a Tereza, pra dentro do livro, fica tentando toda vez trazer ela pra fora do livro, mas ele nunca consegue. E ele tem uma filha também que ela sente falta da mãe e ela não sabe desse dom do Mo. Mas, é óbvio, as coisas começam a acontecer e ela descobre desse dom dele e eles vão nessa caçada pra poder trazer a mãe deles, a mãe dela de volta, poder impedir esses vilões que saíram do livro de concretizar os planos deles de trazerem um outro vilão ainda mais poderoso pra realidade. É super legal, eu recomendo muito. Se você quiser saber mais sobre o livro, eu vou deixar no link aqui na descrição. E, por último, senão a minha voz vai pro saco, Eragon, que eu ainda não terminei também, mas eu amo esse livro. Ele é bem parecido com... Ele tem uma mesma trajetória de Senhor dos Anéis, mas ele é muito mais fácil de ler. Ele conta a história do Eragon, que é um menino que acaba descobrindo um ovo de dragão. Só que, esse é um dos poucos ovos de dragão existentes em Alagaésia naquele momento, já que eles passam por um momento de crise naquela região, naquele mundo. Os cavaleiros eram muito fortes antigamente, mas por conta de um desertor dos cavaleiros, todos eles morreram e agora esse desertor, ele comanda todo o país de Alagaésia. E todos vivem, assim, um terror. Como o ovo do dragão eclodiu para o Eragon, ele literalmente se tornou um cavaleiro de dragão. E ele que é a salvação para poder tirar o Galbatorix, que é o cara do mal, do poder e fazer com que essa paz reine em Alagaésia novamente. Só que, assim, tem muita coisa envolvida. Tem anões, tem seres místicos, tem elfos, assim, você gosta daquela fantasia complexa, que tudo faz sentido, tem muita coisa envolvida, que tem até uma língua própria dos duendes, uma língua própria dos elfos, uma língua própria, sabe? Uma língua antiga, um dicionário atrás do livro, você vai gostar desse livro. E ele é fácil de ler. Gente, essas são as minhas indicações para vocês, para você que quer começar a ler, mas não sabe por onde. São as indicações que eu tenho certeza que se você começar a ler, você vai se encantar por esse mundo. Deixe aqui nos comentários as sugestões de vocês. Você que está assistindo esse livro e já tem o hábito de leitura, deixe as sugestões aqui nos comentários também para as pessoas de cada gênero, do gênero que você mais gosta, que eu acho que vai ser muito legal. A nossa meta é fazer com que as pessoas leiam mais, né? Vamos trabalhar para isso acontecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau.